que ele está descrevendo aqui. Então, Amurabi vai se estabelecer, dominando militarmente tanto os assírios ao norte quanto Lagash, o que restou da dominação suméria ao sul, fundando, então, o grande império babilônico, sistematizando as leis no chamado Código de Amurabi. Então, é uma importante sistematização. Ela demonstra capacidade administrativa, capacidade gestora. Então, quando a gente olha para um Código de Lei sistematizado dessa forma, nós vemos um império que está em evolução, que está em ascensão, tanto que está se preocupando em trazer um regramento para a sociedade de modo geral, fazer com que seu reino venha a prosperar, livrando-se de embates que podem trazer revolução, que podem trazer revolta dentro do povo. Então, esse Código de Amurabi é um exemplo de avanço, desenvolvimento dessa estrutura de estados, estrutura monárquica, de modo que quer organizar a vida, estabelecer aquilo que é justo e assim apaziguar os povos, que os povos encontrem uma segurança, então, contribuam para o estabelecimento, para a firmeza, continuidade dessa nação, desse sistema. Então, temos aí os Babilônios, aí na época de 1728, 1686, com Amurabi. Egito e a Bíblia, vamos passar adiante. Código de Amurabi, temos aí uma representação dele, numa tábua, aqui outro mapa, representando essas regiões que já havíamos mencionado, representando aqui a região da Suméria, e a Cade, Egito, temos aí Alto Egito e Baixo Egito, desde Aswan, Luxor, Asur, Gizé, Faiun, que Cairo é moderna, né? Então, temos aí algumas cidades modernas colocadas entre as cidades antigas do Egito. Vamos lá. O Egito e a Bíblia. A entrada de Israel no Egito se deu através de José quando foi vendido pelos seus irmãos. Gênesis 37, 28. Apesar do triste episódio ocorrido entre José e seus irmãos, Deus abençoou os descendentes de Abraão com promessas que lhe havia feito. A escravidão dos descendentes de Abraão e Israel no Egito foi providência divina. Gênesis 15, 13. Salmo 105, 17, 18. O Egito foi colonizado pelos descendentes de Ram, segundo o filho de Noé. Abraão e Isaac, seu filho, passaram algum tempo lá. O mesmo fez Jacó, neto de Abraão. No Egito, José foi governador, nomeado pelo rei faraó. A nação judaica, em sua infância, passou 400 ou 430 anos lá. Moisés foi filho adotivo de uma rainha egípcia e, como preparo suficiente para ser legislador de Israel, foi instruído em toda a ciência e sabedoria desse país. Salomão casou-se com a filha de faraó e a religião do Egito, culto ao bezerro, veio a ser a religião do reino sacerdotal setentrional, o reino norte, o reino setentrional de Israel. O profeta Jeremias morreu no Egito, cativeiro, do cativeiro até o tempo de Cristo, houve ali considerável colônia judaica. A tradição chamada Septoaginta do Antigo Testamento foi feita no Egito. Então, fatos interessantes que relacionam a história do Egito com a história de Israel. Desde a peregrinação de Abraão, a terceira fase do seu período de história, quando ele desce de Canaã ao Egito por causa da fome, a situação lá com Sarai, a qual Deus intervém e dá livramento, voltando do Egito, enriquecido com os bens que lhe foram dados ali e ele, então, passa a peregrinar em Berseba, na parte sul de Canaã. Mas, depois disso, haverão outros incidentes, haverão outras situações em que a relação vai se estreitar entre eles. Abraão, depois virá Isaac, de Isaac, Jacó, Jacó vai ao norte em Arã para casar-se com aqueles que eram seus ascendentes, aqueles que tinham relação de parentesco com seus pais. Então, casa-se, volta com as suas duas esposas e suas duas concubinas, seus filhos nascem ali em Canaã, depois José, como ele menciona aqui, é vendido para uma caravana de ismailitas que o levam até o Egito. O vendem lá, ele passa a trabalhar na casa de Potifar, depois daquela situação com a esposa de Potifar, que o acusa falsamente, ele é preso da prisão, tem contato com duas pessoas da corte de faraó. Esse faraó, como ele vai mencionar agora aqui, provavelmente um faraó de origem ixa, de povos invasores, que estavam ali dominando aquela região do Egito. dado o sonho que ele revela dos dois, um deles morre e o outro volta para a corte, somente depois de muito tempo que ele, diante de uma situação em que o faraó tem um sonho que lhe causa perturbação, ele lembra-se de José, traz José à corte, José interpreta o sonho debaixo da misericórdia de Deus e faraó faz então o seu representante a partir da estratégia que foi traçada na interpretação daquele sonho. Cinco vacas magras, cinco vacas gordas, sete vacas magras, sete vacas gordas, sete espigas magras, perdão, é ao contrário, sete vacas gordas, sete vacas magras que devoram aquelas e permanecem magras. Isso que chocava ele. Sete espigas gordas depois sete espigas magras. E aí você tem a estratégia dos sete anos de fartura que serão sucedidos por sete anos de fome e assim o faraó que mesmo tendo uma dominação militar naquela região não tinha uma dominação ampla tanto que José bolando essa estratégia vai recolher em celeiros durante os sete anos de fartura, vai recolher em celeiros, víveres, vai recolher cereais quando virão então os sete anos de sequidão. E nos sete anos de sequidão aqueles proprietários de terras ali no Egito primeiro vão comercializar, vão comprar cereais, passado o tempo estendendo-se a seca vão começar agora a vender suas propriedades até que eles mesmos ficam debaixo da autoridade total plena agora do faraó que agora tem não somente um poder militar poder militar necessário uma vez que ele invadiu ali ele dominou aquela região subjugou aquela região mas agora ele passa a ser o proprietário de fato das terras que estavam ali entre aqueles grandes proprietários aqueles grandes senhores de terra ou os nomos que estavam ali em volta da sua corte então ele passa agora a concentrar todo o poder nas suas mãos posteriormente ele vai cair quando os faraós retomam aquele poder mas durante aquele momento a administração de José vai lhe favorecer bastante e esse favorecimento faz com que ele também seja favorável a José e sua família tanto que sua família desce ao Egito nessa época mais ou menos 72 almas Jacó os seus netos ali que estavam as famílias que estavam presentes ali então eles descem em caravana estabelecem-se em Gósem devido a questões de conflitos culturais entre eles e os egípcios eram muito diferentes então eles ficam no território de Gósem passam a viver ali até que posteriormente serão colocados sob o julgo de escravidão passarão aí 400 a 430 anos sob esse julgo de escravidão a partir dessa mudança e posteriormente com a libertação por meio de Moisés que foi levantado por Deus o que ele nos fala de Ixos aqui no século XVIII no século XVIII antes de Cristo a autoridade central do Egito se enfraqueceu muito e como consequência disso ele perdeu sua posição de influência na Ásia foi nessa circunstância que os povos asiáticos os Ixos se infiltraram no Egito através do delta do Nilo subjugando a nação de forma violenta quem foram os Ixos como subjugaram o Egito e quanto tempo eles reinaram no Egito até hoje ninguém sabe com certeza quem foram eles e nem quanto tempo exato eles reinaram no Egito alguns tem dito que eles foram invasores selvagens que irromperam do norte destruindo Síria e o Egito com uma tempestade que varre tudo que está em seu caminho mas essa ideia não pode prevalecer porque não temos nada que comprove isso de forma satisfatória tendo em vista a paridade de nomes parece que os soberanos Ixos eram príncipes cananitas ou amoritas da Palestina mas isso não é suficiente para termos certeza reproduzindo as palavras de Manetton que estão presentes em Flávio José historiador judeu diz que os Ixos vieram do oriente invadiram o Egito e reinaram no baixo Egito região norte baixo Egito por 511 anos mas outros têm dito que o período reinado deles no Egito foi somente de 100 anos a própria palavra Ixos não tem sido definida de forma satisfatória esse mesmo historiador diz que a palavra Ixos significa reis pastores então somente até aqui eu acho que é suficiente esse relato que é de segunda mão então é um relato de Manetton como já foi descrito nos historiadores foi um importante historiador do Egito na época pitolemaica só que ele os textos dele não chegaram até nós nós sabemos dele através de Fravo Josefo que é um historiador judeu e registra então esses fatos relatados por Manetton ele fala desses Ixos fala que eles vieram da Ásia então o Egito em sua época de força ele interage com esses povos cananitas e amoritas e arameus favorecendo alguns dominando outros estabelecendo como que uma proteção contra a invasão de seu território mas quando ele se enfraquece esses mesmos povos muitas das vezes tentam uma invasão que é o que acredita-se que tenha sido bem sucedido na época dos Ixos quando os egípcios enfraquecidos com a sua guerra interna entre alto e baixo Egito abriram essa possibilidade para a invasão desse povo que dominou o Delta e nessa região do Delta foi onde se estabeleceu a sua corte José interagiu com eles e posteriormente o povo israelita os parentes de José emigraram para lá estabelecendo-se naquela região região de Gossem então isso aqui é suficiente para a gente passar adiante quero só mostrar para vocês essa cronologia essa cronologia aproximada com alguns eventos que podem ser localizados então entre 3.100 em 2691 antes de Cristo é o período arcaico então você tem algumas narrativas históricas mas elas beiram muito o mito a lenda então não dá para saber até onde é narrativas verídicas pactuais ou mitologias construídas você tem por exemplo o primeiro faraó egípcio colocado aí nessa época período arcaico então é o início da escrita 2691 a 2136 é o antigo império então quando começa a se consolidar o império o antigo império egípcio é a mesma época da saída de Abraão de outros caldeus 2167 a 1992 antes de Cristo saída de Abraão de outros caldeus entre 2136 e 2023 temos o primeiro período intermediário que é o período de enfraquecimento é o período de separação entre alto e baixo Egito disputa entre eles incerteza no estabelecimento do poder qual é o poder dominante qual é o poder que representa o Egito para as nações exteriores que pode estabelecer influência então temos aí esses períodos intermediários 2023 a 1795 temos o médio império é a época de José 1910 a 1800 antes de Cristo quando José então chega aquele território 1745 a 1540 segundo período intermediário 1540 a 1070 novo império já na época de Moisés 1527 a 1407 sendo que 1445 é a época do Êxodo então temos aí período de Moisés que coincide com o novo império período do novo império egípcio entre 1070 e 525 terceiro período intermediário novamente enfraquecimento fragilidade do Egito 605 a 1538 temos o exílio babilônico quando a Babilônia passa a dominar a região tá certo pouco antes disso teve a situação em que o faraó Neco ele tenta estabelecer uma estabelecer uma proteção contra os babilônicos então ele marcha para tentar guerrear combater os babilônicos que ele estava observando chegar numa ascensão uma vez que eles estavam conseguindo dominar os assírios assírios que em 722 haviam invadido Israel ao norte deportados 10 tribos tá certo e aí ele vê que os assírios estão agora se enfraquecendo devido a muitas batalhas muitos povos antagônicos que estão se levantando contra eles os babilônicos começam a despontar com uma força Israel começa a criar alianças com os babilônicos você vai ver isso em comportamento do rei Ezequias que recebe Nebuzar Adan tá certo e mostra toda a corte para ele e Neco então tenta fazer essa frente aos babilônicos logo de cara fortalecer os assírios e assim proteger-se contra uma invasão é a situação em que Josias tenta intervir e é morto e aí faraó Neco não consegue muito não consegue muito sucesso ele retorna para o Egito posteriormente a Babilônia vai dominar tá certo todo aquele território e vai haver inclusive a situação em que Babilônia vai lá e estabelece um rei em Jerusalém Egito vai lá e muda a Babilônia vai lá e estabelece outro rei então são aqueles reis Joaquim Geoiaquim que vão sendo alterados Eliaquim que vão sendo alterados nesse período mas a gente vai falar disso posteriormente vamos seguindo adiante aqui esse mapa já foi observado aqui temos outro mapa do Egito observando aqui outros pontos temos aqui mapa do Antigo Oriente Médio indicando agora Arã Arã está em tela indicada mais acima vamos lá esse mapa já foi observado aqui mapa das rotas rotas do Êxodo evidências da antiguidade dos patriarcas hebreus com relação aos seus nomes seus costumes estou na página 3 aqui já foi observado então temos documentos históricos que refletem toda essa tradição que refletem esses comportamentos as migrações os nomes são encontrados em outras culturas nomes correspondentes então tudo isso é comprovado por elementos arqueológicos abundantes que há na atualidade seguindo adiante origem dos hebreus etimologia da palavra segundo o pensamento de alguns eruditos a palavra hebreu vem do vocábulo Heber referindo-se ao filho de Selá mencionado em Gênesis 10.25 este pensamento parte de uma conclusão tirada de Gênesis 10.21 onde Sem é apresentado como sendo o pai de todos os filhos de Heber ou seja dos hebreus no dos hebreus no entanto é ainda questão aberta se o termo hebreu vem de Heber filho de Selá ou se é derivado do verbo Aver que significa passar além referindo-se ao fato da saída de Abraão do sul da Babilônia de Ur dos Caldeus muito bem então temos aí a situação referente ao nome hebreu ele indica que pode ter origem Aver que é passar adiante ou estrangeiro então temos aí essas designações e essa tabela genealógica a partir de Sem a fachade Salá então existe uma tradição que diz ter origem Heber filho de Salá então é uma das uma das teorias e outra é a questão etimológica de Aver que seria então passar adiante ou alguém que veio de fora alguém que veio de outro lugar estrangeiro Abar ultrapassar passar por o além Gênesis 10 21 na continuidade da ave genealógica surge Peleg Heu Heu Serug Naor Terá então de Terá virá Abraão Naor e Arã ok temos então esses indivíduos componentes dessa tabela genealógica olhando essa linha genealógica mais ampla nós encontramos os povos mencionados na Sagrada Escritura então você consegue constituir um quadro geral do aparentamento entre esses povos como esses povos estavam de certa forma de certa maneira relacionados desde Terá o patriarca desde Terá que sai de Ur dos Caldeus até Arã com a sua morte Abraão torna-se então o patriarca importante para essa nação de Abraão Gênesis 11 26 ele terá filhos com Sara Sara virá Ismael e Isaac virá a partir de Sara virá Isaac a partir de Agar virá Ismael ok então Sara somente Isaac Agar na verdade é escrava de Sara então terá filho para Sara mas é representado aí corretamente Agar mãe de Ismael então de Sara Gênesis 11 29 Isaac Gênesis 21 3 Isaac casando-se com Rebeca terá então Jacó e Esaú de Jacó conforme indicado aí Israel é o nome que Deus lhe deu Gênesis 25 21 a 26 virão os israelitas os patriarcas israelitas e do outro filho do casamento de Isaac com Rebeca Esaú ou Edom com relação a sua cor avermelhado Edom virão então os Edomitas e os Edomitas alguma relação com os Amalequitas posteriormente aparecem aí no quadro histórico do reino de Israel Edom Esaú ou Edom Gênesis 25 21 ao 25 outra linha temos Agar Ismael Ismael os Ismaelitas Ismaelitas que aparecem por exemplo no contexto da caravana que recebe José e o vende no comércio no Egito e outros contextos em que os Ismaelitas aparecem algumas vezes em confronto com os israelitas e já na velhice no final da vida de Abraão ele casa-se ainda com Quetura após a morte de Sara Sara morre Agar muda-se dali sai daquela região uma vez que Sara não recebe mais uma vez que nasce Isaac ela não quer mais a presença deles Agar então desloca-se dali Deus a socorre no caminho para que ela não morra de sede e se estabelecem no deserto e ali eles fundam as suas tribos então Ismaelitas tornam-se poderosos também na sua região abençoados por Deus Quetura de Quetura vem Midian de Midian então os Midianitas e aí no outro tronco nesse tronco através de Abraão surgem então esses descendentes o outro tronco é Naor e ainda haverá o tronco Arã de Naor você tem Betuel de Betuel Labão tá e a partir desse parentesco você tem Rebeca saindo desse tronco genealógico saindo dessa família desse tronco familiar né então Rebeca vem do tronco de Betuel casa-se então com Isaac e a partir de Isaac vem Jacó e Esaú tá certo você tem aí esses descendentes também de Abraão a partir de Naor e Arã terá então Milcá e Ló tá certo Ló sobrinho de Abraão que eu acompanho nessas peregrinações que eu acompanho nessas viagens a partir de Ló você terá filha mais velha e a filha mais nova não são dados os nomes mas da filha mais velha do relacionamento incestuoso com Ló virá os Moabitas Moab Gênesis 19 36 e 37 dele os Moabitas da filha mais nova Amon ou Ben-Ami Gênesis 19 38 ou os Amonitas Moabitas e Amonitas vindo de ambas as filhas de Ló nesse relacionamento incestuoso né devido àquela situação grave da saída de Sodoma e Gomorra a saída desesperada a perda da mulher dele que olhou para trás tornando-se estátua de sal eles se escondem numa caverna aquelas jovens olhando aquela destruição em volta e aí é apenas uma uma teoria que eu faço em relação a esse ato que foi terrível foi um ato profano mas observando a situação mais de perto a gente faz essa imaginação então jovens que estavam naquele contexto de desespero de destruição vendo o juízo caindo sobre Sodoma e Gomorra a partir de uma caverna e talvez imaginando que aquele seria o fim da raça humana né então a gente parte aí dessa especulação né pura especulação que elas vendo aquela destruição aquele juízo de Deus caindo sobre Sodoma e Gomorra não tendo outras informações não tendo outras maneiras de buscar informações acerca de outras pessoas talvez pensando ser aquele o fim da humanidade então acredito eu que elas tenham tomado essa atitude que é bastante absurda mas como meio de preservar a raça humana na cabeça delas né na mente equivocada delas então temos aí essa especulação é mera especulação que eu faço em relação a esses fatos aí seguindo adiante evidências arqueológicas a gente vê aí os termos hebraicos para cada um desses nomes né Abram tá certo pai exaltado Avraham pai de uma multidão Isaac ele ri ou riso Jacob suplantador temos aí designações dos nomes desses importantes patriarcas em seguida adiante origem dos hebreus Abraão a chamada de Abraão já falamos acerca disso página 6 a entrada de Abraão em Canaã conforme Hebreus 11 8 Abraão saiu de Ur sem destino sem saber para onde ia saia à procura de uma terra onde pudesse edificar uma nação livre da idolatria embora Deus lhe ordenasse que saísse da sua parentela ele levou consigo seu pai e seu sobrinho Ló e seguiram viagem até Arã 11 Gênesis 1131 como já vimos a cidade de Arã cerca de mil quilômetros a noeste de Ur e a 650 a nordeste de Canaã foi o primeiro lugar em que Abraão parou talvez pensando que seria ali o lugar onde Deus queria que ele ficasse de onde possivelmente recebeu a segunda chamada mas Arã já era uma região bem povoada com estradas para a Babilônia a Síria Síria Ásia Menor e Egito por onde marchavam costumeiramente as caravanas e os exércitos de Arã Abraão seguiu viagem até chegar em Siquem entretanto a tradição diz que antes de chegar em Siquem Abraão fixou morado em Damasco onde nasceu Eliezer o seu fiel mordomo divulgo o Damaceno Eliezer o Damaceno só que isso aqui é uma tradição não é informação bíblica mas é plausível uma vez que é caminho é trajeto a circuncisão de Abraão ele está falando aqui sobre a marca distintiva aquilo que Deus estabeleceu como uma marca de fidelidade tá certo então ele fala aqui sobre a circuncisão e a circuncisão é uma revelação de Deus para Abraão e é um pacto então antes de haver o pacto da lei no Sinai houve o pacto Abraâmico na circuncisão então é um pacto que demonstra para todos aqueles que nascem dentro dessa família serem eles pertencentes a esse clã pertencentes a essa família e tendo esse pacto firmado deles para com Deus uma vez que Deus revelou esse pacto participando Abraão dele mesmo adulto Ismael também inserido nele mesmo na sua juventude e Isaac tendo sido praticado em época correta oitavo dia depois de nascido então Isaac é circuncidado tá e a partir disso os israelitas se circuncidarão e essa marca de fato será uma das formas de trazer coesão será uma das formas de trazer um elemento agregador para Israel mesmo em território egípcio sob escravidão quando eles estão em Gossem após a mudança do faraó e o período de escravidão que eles passam eles não tem terços sagrados eles não tem uma consciência coletiva o que eles tem é essa consciência de que eles são filhos de Abraão e eles servem ao deus de Abraão Isaac Jacó então o deus de Abraão Isaac Jacó é para quem eles clamam e pedem libertação e a marca deles distintiva para com os demais povos habitantes da região é a circuncisão outros povos também tem circuncisão mas naquele contexto eles estão inseridos dentro da sociedade egípcia eles certamente estão interagindo tanto que eles trazem muitos elementos pagãos do Egito que serão eliminados ao longo da peregrinação Deus combaterá esses elementos do paganismo egípcio veja aí o bezerro de ouro que eles constituem na peregrinação na primeira oportunidade de queda eles adotam esse culto ao bezerro de ouro que é tipicamente egípcio mas eles tem essa marca distintiva eles são israelitas eles são descendentes de Abraão eles são circuncidados então você tem essa marca aí que é uma marca distintiva deles período patriarcal Abraão Isaac Jacó então a questão das esposas de Jacó que ele menciona aqui com essa questão das esposas a gente pode mencionar um fato interessante que poderia chamar de direito consuetudinário que é um direito dos costumes então antigamente mesmo havendo já o surgimento de alguns códigos de leis por exemplo código de Amorabi código de Nuse na Índia havia código de Manu então haviam algumas leis codificadas na antiguidade só que essas leis vamos dizer elas não eram tão universalizadas como hoje é a constituição código penal código civil tá certo então código do consumidor constantemente a gente recorre ao código do consumidor para algum abuso mas essas leis na época elas eram importantes existiam impostos por esse poder central mas o que regia as pessoas no seu dia a dia o que regia as pessoas nas suas práticas corriqueiras eram na verdade os costumes os costumes dentro dos clãs e aí quando a gente olha para a situação de Jacó que vai até os seus ascendentes em Aram buscar uma esposa por recomendação a Isaac tá certo e a Rebeca não se casar como a Isaú se casou com as cananeias que estavam ali misturando e adquirindo essa cultura que era desprezada por eles dessa cultura pagã essa cultura dessas formas de religião abominável para eles pela revelação que eles haviam tido do Deus de Abraão Deus que não é representado por imagem e escultura o Deus que é adorado em altares o Deus que exige deles um comportamento diferenciado em relação àqueles cultos praticados por eles então Isaú se mistura com elas e Jacó vai a seus ascendentes buscar esposa entre a a Obrigado.